Eu detesto esses relógios! Salve, salve galera! Aqui é o Laércio Refundini e se você é novo aqui, muito prazer, aguenta aí que você vai gostar do conteúdo e se você já tá acostumado com a gente, já deixa o like aí e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Você que é novo não, calma aí, tem que ver se vale a pena pra você, né? Mas eu acho que vale. Seguinte galera, eu comecei, na verdade eu fiz a chamada que eu detesto esses relógios e quando eu falo esses relógios, você viu aí na thumb, né? Sabe esses reloginhos todos digitais que tem várias coisas ali, sensores, aí conecta com o celular, o caramba, 4 e aí eu não vou falar marca, porque existem várias marcas, né? Mas você sabe no que eu tô falando, né? E aí, por que que eu detesto esses relógios? Não porque eu acho o relógio em si ruim, muito pelo contrário, puta tecnologia bacana e quem me conhece sabe que eu acho isso o máximo mas o ponto é, você está num canal que falo de musculação falo de hipertrofia, falo de performance e às vezes eu dou umas viajadas e aí atrago até pontos mais reflexivos e etc e tal mas você entendeu qual é o grande conteúdo aqui do canal? E aí, esse relógio frente à musculação qual é o impacto dele? Qual é o X da questão? E aí eu vou te perguntar o seguinte esse relógio é bacana porque ele mede a frequência, não é? E tem várias outras funcionalidades e tal meu, tem relógios hoje que faz até eletrocardiograma ali na hora e tal o que seja, eu acho muito bacana mas o que eu observo com os meus alunos que usam? E eles sabem que eu não gosto e diga-se de passagem, até comentei com um deles um dia desse e foi exatamente daí surgiu a ideia de vir aqui compartilhar isso com você Qual é a questão? Tira a atenção Ele não conecta com o celular? Tudo quanto é notificação chega no relógio e alguns ainda fica ali configurado para vibrar, que seja Galera, é péssimo Péssimo, péssimo, péssimo Olha, eu já vou dar uma dica para vocês O meu celular, ele não chega notificação nenhuma Nenhuma Eu tiro todas Exatamente por quê? Porque isso vicia o seu cérebro Todo momento que chega uma notificação você libera dopamina quando você abre, etc e tal Algumas pessoas têm até toque tipo, não conseguem ver a notificação que quer ir lá abrir E olha, isso é um veneno e isso vicia E lógico, as grandes empresas que trabalham com isso sabem disso E é exatamente por isso que fica pipocando aí notificação no seu celular Imagina Chega uma mensagem no seu Instagram uma notificação Uma mensagem no WhatsApp uma notificação Sei lá, meu Qualquer aplicativo que você tem aí os caras mandam notificação lá para você E aí você fica maluco porque está chegando notificação o tempo inteiro Mas isso a gente leva para a vida O quanto ruim é na sua vida O quanto isso pode se você não controla fazer com que as suas conversas e o seu círculo aí de amizades fique prejudicado porque vai chegando notificação e se você estiver vendo o celular você vai lá abrir a notificação deixa de dar atenção para a pessoa que está ali com você Zoado, né? Então assim Primeiro ponto Dá uma refletida sobre essa ideia das notificações no seu celular Vê se isso é legal Se você achar que é e etc está tranquilo eu estou aqui colocando a minha opinião somente Não que eu esteja certo nem errado Isso aí é completamente subjetivo Mas agora eu vou levar para o treino Você está treinando Momento esse que você precisa estar concentrado E se você me acompanhar já há um tempo você sabe que eu vou bater sempre nessa tecla de você estar completamente presente no seu treino Completamente sentindo o seu corpo trabalhar o músculo tensionar E aí chega a notificação E a notificação ela chega no meio da série E galera, eu já presenciei Já presenciei O aluno está fazendo um exercício A notificação chega Ele faz isso Para ver o que é Zoado, não é? Ou então o cara está aqui no pulley Aí ele faz assim Aí chegou a notificação Ele faz assim Mano, no meio da série Você tem noção? Momento aquele Que ele deveria estar completamente compenetrado Sentindo o exercício Não Ele está desviando a sua atenção Para a notificação que chegou no celular Chega e-mail Mensagem Ligação Tudo chega lá E aí O ponto é Primeiro Você está indo contra Toda essa ideia Que eu sempre trouxe Do treino meditativo Da consciência De treino Etc Etc E segundo Você está se colocando Numa situação De perigo Para a lesão Porque você pode se lesionar Mano Imagina Você está fazendo um exercício Mais pesado Dependendo da situação Dependendo da posição Você quer olhar E aí? Complicado, não é? Então assim Galera Eu acho a tecnologia fantástica Maravilhosa Utilizo bastante Mas Não O relógio Durante o treino Não é legal De verdade Alarço Eu trabalho com isso Puta Então tudo bem Eu sei lá Você faz na sua vida O que você quiser também Mas Não é bacana Não é bacana Mesmo No tocante a performance Aprimoramento A saúde E aí eu vou lembrar aí Das lesões É zoado Não é bacana Usar Tudo bem Alarço Mas eu uso o celular Porque Ou melhor dizendo O celular E o relógio E tal Não Mas eu uso Porque ele mede A minha frequência E aí Ele faz um Estimado 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 Gasto calórico Durante o treino E etc E tal Beleza Usa Percebeu Mas assim Tira pelo menos As notificações Sei lá Dá um jeito Eu particularmente Não tenho esses relógios Então não sei nem como usar Se dá para tirar notificação Só do relógio E etc E tal Mas Pelo menos Eu deixo essa reflexão Para você Até que ponto Que você está indo Para a academia Para treinar efetivamente Até que ponto Você está indo para lá Para fazer Valer o seu tempo ali Até que ponto Você está se dedicando Aquele treino Tudo que Te tira o foco Te tira a atenção Está indo contra isso Então Você vai pegar agora E colocar Um certo valor Valor para o seu treino E valor para as notificações Claro Se eu trabalho com isso O valor das notificações É muito alto para mim Tudo bem Claro Se eu não trabalho com isso Tipo Posso muito bem Me desligar Uma hora Do meu dia Para treinar E me dedicar ao treino E etc E tal Depois eu vejo as notificações Beleza também E aí é você que vai decidir Mas eu já deixei clara A minha opinião Eu acho Zoado Beleza Se você concorda Se você não concorda Está tudo bem Tá bom Mas se você curtiu o vídeo Achou a ideia bacana Deixa o like E se você Gostou do canal Como um todo Já acompanha E etc E tal Então assistiu esse vídeo Acho que vale Aquela inscrição Dá essa clicada aí E aqui embaixo Também tem o meu insta Eu faço questão total De você lá comigo Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti